O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como Ele estava, na barca. Havia ainda outras barcas com Ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Hoje, Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. E então Jesus perguntou aos discípulos, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem de fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, Grande alegria mesmo, Celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino. Grande comoção de olhar para este grande amigo do céu. Quem foi Tomás de Aquino? Comecemos pela morte. Com incompletos 50 anos de idade, Um frade dominicano, Padre, sacerdote, teólogo, Foi convocado pelo Papa para participar Do concílio de Lyon, na França. Então Tomás de Aquino sai De seu convento, no sul da Itália, No meio do caminho, Vai visitar a sua irmã Que morava lá na região Onde ele nasceu. Fica doente. Não quis morrer Numa casa profana De sua irmã. Uma casa leiga, Não consagrada. E então Se recolheu no mosteiro Dos cistercienses Em Fossa Nova. Agonizando, Morrendo, Com 49 anos de idade, O seu secretário, Frei Reginaldo, Entrou no quarto Para ouvir a sua última confissão. E saiu de lá chorando, Dizendo, Os pecados de uma criança. Este coração de criança É o coração Do grande Tomás de Aquino. Se não for, Diz como crianças, Não entrareis no reino dos céus. Dizer isso É dizer o contrário Do que a maior parte das pessoas Pensam a respeito de Tomás de Aquino. As pessoas que vão ler Santo Tomás de Aquino E se encontram Com os seus textos Que são sóbrios Poderíamos dizer Técnicos Científicos Pensam assim Ah, Este homem aqui Era um cérebro Matemático, Calculista, Frio E nada mais errado A respeito da biografia dele Da pessoa dele A grandeza daquela alma Uma alma De um místico Mas que não deixava Transparecer Essa mística Dos seus escritos Tão claramente Porque ele não tinha Um estilo poético Ele tinha um estilo Técnico Científico Científico Bom Então vamos lá Tomás de Aquino Nasceu Em No Palácio Poderíamos dizer Né Dos seus Pais Dos Condes Né De Aquino Em Roca Seca Na Itália Para você se localizar Nós estamos Entre Roma E Nápoles Roma fica no centro Da Itália Nápoles fica mais ao sul Roca Seca fica lá No meio do caminho E ele Que era De uma família nobre A família nobre Tinha o que? Uma pretensão nobre Para ele Desde criança Ele foi colocado No mosteiro De Monte Cassino Um grande mosteiro Uma abadia Beneditina Porque os pais Tinha o projeto De quem sabe Ele fosse um dia O abade De Monte Cassino Acontece que o seguinte Os Beneditinos Que foram A fundação De São Bento E fizeram Um bem Maravilhoso Um bem Enorme Para A civilização Nessa época Nós estamos aqui No século 13 Eles Que continuavam Seguindo a regra De São Bento Infelizmente Tinham perdido Um pouco A sua Capacidade A sua potência Evangelizadora Os Beneditinos Já tinham feito Por mil anos Não é? Um bem enorme Igreja Só que Imagina Você coloca Centenas de monges Vivendo a pobreza E trabalhando Sem cessar Qual é a consequência Disso? Eles ficam ricos Ou seja Eles são pessoalmente Pobres Mas a abadia Fica riquíssima E durante a Idade Média Onde as pessoas Eram invadidas Pelos Bárbaros Depois pelos Vikings Depois pelos Sarracenos Etc e tal O povo Queria ser protegido Os monges Eram sábios Eram poderosos Então começou Que a abadia De Monte Cassino Se tornou Uma grande Uma grande Vamos lá Uma pequena Potência Política Na região Ou seja Quando eu digo Potência política Todo mundo diz Ih Os monges Se mancharam Com a política Não É que Alguém tinha que Organizar a confusão E historicamente Os monges Protegeram o povo Só que Agora os abades E monges Tinham que Se dedicar A administração Das grandes Riquezas Dos grandes Recursos Da administração Política Então Já não tinham Mais Né Ou seja Um pouco A sua energia Espiritual Que eles tinham Anteriormente Tinha Enfraquecido Seja como for Ainda eram Monges Bons Claro Como em tudo Na vida Tinha escândalos Problemas Políticos Etc Etc Confusões Mas os monges De Monte Cassino Os monges Beneditinos De Monte Cassino Eram bons E os pais Do pequeno Tomás de Aquino Disseram Ó Vamos colocar ele lá E ele foi Pequenino Com quatro anos De idade Para ser educado No mosteiro De Monte Cassino Aqui vem a grandeza Dos escolhidos De Deus Com quatro anos De idade O pequeno Tomás de Aquino Aprendendo a ser Alfabetizado Um dia Ele chegou Para o seu mestre Para o seu professor Beneditino Olhou para ele E disse Quem é Deus Desde então A criança Já mostrava A sua Tendência Para a Contemplação Para querer Saber Conhecer Ver o rosto De Deus Quando a gente Fala de contemplação As pessoas Ficam assim Ah o que é Contemplação Contemplar É ver Deus Face a face É aquilo Que nós Faremos no céu Agora claro Aqui na terra Se contempla De outras maneiras Mas Tomás de Aquino Já com quatro anos De idade Quem é Deus Querendo saber Quem era Deus E assim Ele Mostrou Desde cedo Uma capacidade Extraordinária Dessa busca Da verdade Os monges Então Mandaram Tomás de Aquino Estudar Teologia Na universidade Mais próxima A universidade Mais próxima Era Nápoles E foi então Que Tomás de Aquino Que sempre foi um menino Muito virtuoso Conheceu Os dominicanos Quem eram os dominicanos Enquanto Os beneditinos Que eram uma escola De santidade Que já tinha Mil anos De história Mas que Carregavam nos ombros O peso Desses mil anos Ou seja Tinham muito Poder Tinham muitas riquezas Muitas coisas Os dominicanos Eram um novo Grupo De sacerdotes Que queriam evangelizar E que tinham A leveza De serem Jovens Recém fundados E pobres Ou seja A coisa não era Tanto Uma questão Política Eles queriam Evangelizar mesmo Sair Para fazer o apostolado Como aqueles Primeiros apóstolos De Jesus Vai deixa tudo Que você tem E me segue E Tomás Aquino ficou Apaixonado Com aquela ideia Ele queria ir Ele queria deixar tudo Porque também Os dominicanos Além de serem Grandes Evangelizadores Apóstolos Homens Que deixaram Tudo Para evangelizar Como os primeiros Apóstolos Eles também Eram grandes Contemplativos O lema Dos dominicanos Poderia ser Resumido Nesta frase Aqui Contemplata Tradere Ou seja Transmitir as coisas Contempladas Deixa eu explicar Foi o que Jesus Fez com os apóstolos Os apóstolos Jesus disse assim Vai Deixa tudo Que você tem E me segue E ele escolheu Os doze Nos diz São Marcos Para que estivessem Com ele E para Mandá-los A evangelizar Então A vida Apostólica É o seguinte Vinde Ficar com Jesus Estar com Jesus Conhecer Jesus Contemplar Jesus Deitar a cabeça No peito De Jesus Como São João Contemplativo E te Enunciar Aquilo que você Contemplou Gente Eu descobri Eu descobri Jesus Eu sei quem ele é Eu me apaixonei Por Jesus E quero que vocês Conheçam ele também Essa é a vida De um apóstolo E foi isso Que encantou Tomás de Aquino Embora os beneditinos Tivessem uma doutrina Correta Eles não tinham Essa Realidade De vai Deixa tudo Para buscar Jesus Tomás de Aquino Ficou encantado Com aquilo E quis ser Dominicano Problema Papai Não estava Muito de acordo E então Quando O Tomás de Aquino Aquele menino Aparentemente Tímido Aquele menino Contemplativo Introspectivo Quietão Tomou a decisão Largou tudo Entrou nos Dominicanos Os pais Que não estavam De acordo Mandaram Os seus irmãos Que eram Cavaleiros Que eram Militares Raptarem Tomás de Aquino E ele foi Raptado E trouxeram ele De volta Para a Roca Seca Eu estive lá Em Roca Seca É uma ruína Hoje Roca Seca Quer dizer Pedra Seca E hoje em dia A gente vai lá E vê porque É chamado Roca Seca O negócio Só tem pedra No alto da montanha Tem lá a ruína De um castelo Que é onde morava O Tomás de Aquino E numa daquelas salas Lá daquelas ruínas Eles trancaram Tomás de Aquino Quer saber de uma coisa Se você não quer ser Monge Beneditino Se você Está querendo Desonrar a nossa família Entrando Junto com esses Frades Esfarrapados Esfarrapados Esses dominicanos Então Não vai ser monge Não vai ser padre Não vai ser coisa nenhuma Você vai casar Os irmãos O que fizeram? Contrataram Uma prostituta E Jogaram ela Dentro do quarto Com o Tomás de Aquino O jovem Tomás de Aquino Quando viu aquilo Não teve dúvida Foi até a lareira Pegou Um pedaço Da lenha Com a ponta Em brasa E com aquele Tição Em brasa Começou A afastar A mulher dele Ela começou A dar os berros A bater na porta Pelo amor de Deus Me tira daqui dentro Ele vai me matar Ele vai me matar Vai me matar Abrindo a porta Ela saiu correndo Ele Se voltou Foi para a parede Pegou O Tição Com o carvão Traçou uma cruz Na parede E se ajoelhou Para contemplar O Cristo Castro Conta A história Que Nesse momento Os anjos Vieram E Singiram Santo Tomás Com o símbolo Da castidade O símbolo É essa corda Que os padres usam Para a missa Que simboliza A castidade Então Singiram Santo Tomás Com o símbolo Da castidade Se isso Se isso aconteceu De fato Fisicamente Ou aconteceu Misticamente Não faz diferença O que faz O que a gente sabe É que os anjos existem O que a gente sabe É que os anjos Ajudaram Santo Tomás E que os anjos Ficaram felizes De ver o amor De Tomás Por Jesus Isso é uma das coisas Que as pessoas Não entendem Se você for No mundo secular Lá fora Quando a gente Fala de castidade Nós cristãos Católicos Falando de pureza De castidade São todos uns Recalcados Reprimidos Neuróticos Eles até teorizam Tem grandes teorias A respeito Da repressão sexual Dos cristãos Que gera O fascismo E é por isso Que eles são Ditatoriais Então Se você Guarda castidade Você é um pequeno Hitler Um projeto De Hitler Deixa para lá O fato De que Os fascistas Reais Concretos E históricos Não eram castos Mas cada um Inventa As suas teorias Malucas Gente Deixa eu dizer Para vocês O amor Não Neurotiza Ninguém Essas pessoas Que não entendem A castidade Não entendem A pureza Cristã Não entendem Nada De amor Quando você Ama Você não tem Olhos Para outra Pessoa Esta É A verdade Da castidade Cristã Santo Tomás De Aquino Meus queridos Aquele homem Tranquilo Sereno De temperamento Fleumático Inclusive Não era um grande Apaixonado Com grandes sentimentos E emoções Mas ele Tinha Se encontrado Com Jesus Ele tinha Vida Mística Aquele Quem é Deus Dos quatro anos De idade Estava brotando Ali No jovem Tomás De Aquino Ele sabia Quem era Deus Que bobagem É essa De querer agora Me seduzir Com a prostituta Isso é ridículo É como você Pedir para uma pessoa Que descobriu Um grande tesouro Trocar Um grande tesouro Sei lá Desculpa o palavreado Por um pinico sujo Quem que vai aceitar Essa sedução Você tem aqui Um tesouro E aqui Um pinico Enferrujado Você se sentiria Nossa Que tentação Vou ficar com o pinico É claro que não Porque você viu o tesouro Se você encontra o tesouro Você vai e vende tudo Alegremente Você vai e deixa tudo Alegremente Essa é a experiência De Tomás de Aquino Ele deixou tudo Alegremente E dedicou sua vida A conhecer Jesus Conhecer a verdade Porque a verdade Meus queridos É uma pessoa A verdade É uma pessoa Então Olhar para a vida Intelectual De Tomás de Aquino E não enxergar Esse amor Essa Esse fogo Ardente Que estava No seu coração É não conhecer Tomás de Aquino Mas padre Eu leio os textos dele É um negócio Tão sequinho Assim Então Gente Primeiro Ele era freumático Segundo Era o estilo acadêmico Mas não quer dizer Que ele não tinha Coração Sentimento O que pouca gente Se lembra Sabe Mas não se lembra Porque não liga A com B É que Tomás de Aquino Era um grande poeta Depois Quando ele já era Sacerdote E grande teólogo Famoso Quando houve O milagre Da Eucaristia De Bolsena Em que na igreja Da Marte Santa Cristina Um padre Da Eslováquia Voltando de Roma De peregrinação O tal de padre Pedro Ele foi celebrar missa E No momento Em que ele Quebrou a hóstia Ele teve uma dúvida Será que Jesus Está aqui presente E a hóstia Sangrou abundantemente Sangue no altar Manchando o corporal A toalha E o altar Pois bem Teve esse milagre O Papa Morava ali perto Em Orvieto E o Papa Então Foi lá Em procissão De Orvieto Para Bolsena E ali foi a primeira Aspas Procissão de Corpus Christi O Papa Instituiu a festa De Corpus Christi A festa Do Corpo de Cristo Por causa desse milagre E pediu Ah, está passando aqui O famoso teólogo Tomás de Aquino Tomás Faz para mim Escreve o ofício E a missa De Corpus Christi Até hoje nós cantamos Tão sublime sacramento É de Santo Tomás E outras Poesias maravilhosas Que ele compôs Não é? Laudacium Salvatorem É o Cantando a Eucaristia Cantando o seu amor Por Jesus Não é? Adoro te devote E assim por diante Um grande poeta Você vai dizer Que esse homem Não tinha alma Que esse homem Não tinha amor É que Quando ele escreve Teologia Ele está escrevendo Com a economia Com a economia De espaço De fazer as coisas Tac, 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 tac Corretamente Mas havia esse grande amor Por Jesus E esse amor De Tomás de Aquino Por Jesus Era um amor Que levava ele Que levava ele também A viver Uma vida Onde não havia Ira descontrolada A pureza De Tomás de Aquino E a mansidão E a mansidão É uma anedota Famosa Que ele Quando era Seminarista Frade Dominicano Ele foi Aluno De um grande santo Doutor da igreja Também Santo Alberto Magno Que também era Dominicano Frei Alberto O Frei Alberto Era o professor Era o Chefe lá Dos seminaristas O reitor Do seminário Por assim dizer E Os meninos Viam aquele rapaz Corpo lento Porque Tomás de Aquino Só pra Dizer Tem muita gente Que pinta Tomás de Aquino Como Gordo Ele não era gordo Ele era grande O homem Era um armário Por quê? Porque ele era de Origem Alemã Embora morasse No sul da Itália A família dele Era de Raça Digamos assim Alemã E ele era um Alemãozão Altão Grandão Constituição física Grande Era um armário Então Só que ele Fleumático Quietinho Calado Contemplativo Grandão Daquele jeito Recebeu um apelido O que Estudante faz De melhor Bullying Colocar apelido Nos outros Então Os seminaristas Viram aquele cara Grandão Daquele jeito Chegou e disse Ah É um boi Mudo É um boizão Mudo Não fala nunca E viram que ele Tinha uma certa Ingenuidade Achavam que era Ingenuidade E achavam até que ele Era burrinho Um dia Um dia Teve uma aula Professorzinho Chegou Chegou Num ponto em que ele Não sabia explicar direito Ficou pensando 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 Peraí Aí Tomás de Aquino Vendo a dificuldade Intelectual do rapaz Chegou e disse Peraí Deixa eu explicar Para você E deu uma aula Magistral Porque ele estava Entendendo tudo Só que ele estava Humildemente Quieto e calado Recebendo lição Do burro Entendeu Esse era o grande Tomás de Aquino Essa mansidão Essa humildade Um dia Disseram para o Tomás de Aquino Frei Tomás Frei Tomás Olha aqui Seminarista Uma coisa perigosa Os seminaristas Fizeram Uma pegadinha Todos foram Para a janela Correndo Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Que coisa extraordinária E apontando na janela Vem aqui Frei Tomás Frei Tomás Estava lá Era horário de estudo Ele estava no lugar dele Estudando E vendo A molecada Na janela Olha lá Olha lá Olha lá Vem cá Frei Tomás Veja Tem um burro Voando Tomás de Aquino Serenamente Se levantou Foi até a janela E todo mundo Quá 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 Mas ele é idiota Mesmo Ele acredita Que burro Pode voar Tomás de Aquino Sereno Respondeu Não Eu sei Que burro Não voa Mas eu Pensei assim O que é mais fácil Um burro voar Ou um frade Mentir Eu achei Que era mais fácil O burro voar Então me levantei Para ver Esse é o grande Tomás E várias vezes Durante a vida dele Enquanto ele Ditava seus livros Etc Etc Se via a grandeza Mística desse homem Ele era capaz Ele era capaz De editar Cinco Seis Sete livros Ao mesmo tempo Por que? Porque naquela época Não tinha Nem computador Nem máquina De escrever E nem papel E caneta Como hoje Para você escrever Tinha que escrever Em cima de um Pergaminho Com tinta E aquilo levava Tempo para secar Então a pessoa Que escrevia Escrevia Uma linha Tinha que esperar Secar Colocar lá Um pó Passar o mataborrão Era uma arte Porque o negócio Era desenhado Então ele era Tão inteligente Que tinha a sua disposição Cinco, seis, sete secretários E então ditavam A frase para um Depois ditava A frase para outro Próximo livro Ditava outra frase Para outro E ele era capaz De ditar Cinco, seis, sete livros Ao mesmo tempo Quando ele terminava O ditado de um Ele voltava para o próximo Na mesma frase Continuando direitinho Tinha Cinco, seis, sete livros Girando na cabeça dele Ao mesmo tempo E os amanuenses Os secretários Lá para dar conta De escrever tudo Que estão mais aqui Esse é o grande gênio Mas um gênio Que era um místico De repente Ele empacava No meio do ditado Não sabia o que dizer Esperem um pouco Se levantava Ia até o crucifixo Abria os braços Pedia a inspiração De Deus Quando vinha a luz Ele se levantava Outra vez E voltava a ditar Esse é o grande Tomás de Aquino Um grande místico Você vai dizer assim Padre, muito bom Muito curioso Muito legal E aí E para a minha vida Bom O que eu gostaria Que vocês levassem Para a vida De vocês É o seguinte Aplicando Tomás de Aquino A sua vida pessoal Vocês querem Ter Um grande amor Por Jesus Então vocês Precisam Contemplar Porque ninguém Ama o que não conhece Só que Se você Não caprichar Na castidade Lembra Os anjos Singindo Tomás de Aquino Se você Não caprichar Na mansidão Nada de ira Raiva Vingança Ódio Rancor Etc Lembra Tomás de Aquino Sereno O pessoal Fazendo bullying E ele Tranquilo Se você Não caprichar Na castidade E na mansidão Você não vai Contemplar É nada Você vai Rezar E o que vai Aparecer Na sua oração São os seus Sentimentos Desordenados Então se você Quer ter um Grande amor Por Jesus Se você Quer ter Esse coração De criança De um Tomás de Aquino Que ao morrer Aos 50 anos De idade Faz o Frei Reginaldo Chorar Um coração Mínimos detalhes Mínimos detalhes Não Neurose Não é isso Amor Não queira Outros Amores Queira Jesus Como seu único amor Pureza E não Queira E não queira Fazer Justiça Com suas próprias Mãos Vingar Etc Etc Entregue Tudo a Deus Com serenidade E mansidão E mansidão Confie nele Capriche Na mansidão De não perder a paciência De aceitar os defeitos Dos outros Senão Como é que vai viver Sua vida Você vai viver Um inferno Né E aí A partir disso Na oração Você vai começar A ver os frutos Você vai contemplar E a contemplação A luz da verdade Vai acender a chama No seu coração De um amor ardente Por Jesus Mas com essa vida Desordenada De quem só vive Com piadinhas impuras De quem só vive Vendo Fotos E coisas Ah não é pornografia ainda Mas é cheio De impureza Né Com essa vida Desordenada De que Quem se irrita Com qualquer coisa Alguém atrasa Já perde a paciência Faz calor Ah já fica irritado Sofre uma pequena injustiça Já quer Invocar Raios do céu Para fazer justiça Assim Você não vai contemplar nada Porque quando você For rezar O que vai aparecer São os seus Sentimentos Desordenados Então essa é a lição Que eu gostaria Que a gente levasse Do grande Tomás de Aquino Grande pureza Grande mansidão Para poder rezar E estudar E na oração E no estudo Contemplar A verdade Que é uma pessoa Jesus E amá-lo Amá-lo Apaixonadamente Amá-lo Cheio do fogo Do Espírito Santo Que ardia No coração Do grande Grande Tomás de Aquino Amá-lo 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 Amém.